Agora você vai acompanhar com a gente o quadro Fazendo a Diferença. E eu gosto tanto desse quadro porque a gente consegue mostrar pessoas com iniciativa que de alguma forma ajudam quem precisa. E hoje nós vamos conhecer o Projeto Lotus, que ensina Karatê de graça desde crianças até a terceira idade. Rodrigo, conta um pouquinho para a gente de como surgiu esse projeto. O projeto surgiu de uma iniciativa do próprio bairro, da própria Zona Leste, para colocar uma atividade para as crianças e adolescentes no período noturno, onde elas ficavam muito ociosas e, vamos dizer assim, mais abertas para contato com o tráfico, com a criminalização. Então houve uma comoção mesmo entre os familiares e as escolas aqui do bairro para ter um projeto noturno. E hoje, quantas crianças vocês atendem e como funciona o projeto? Onde ele acontece? O nosso projeto atende crianças e adolescentes a partir dos 7 anos de idade. Nós também temos aulas para terceira idade. Então nós temos hoje, atendendo, os nossos alunos são uma quantidade de 70 alunos. Mas existe uma variação entre criança, adolescente, adulto e terceira idade. E hoje nós já temos dois polos de desenvolvimento, graças ao apoio da Secretaria de Esportes também, que é uma coisa que nós precisamos ressaltar. É um projeto totalmente gratuito. Então nenhuma criança, nenhum dos nossos karatekas paga algum valor para participar das aulas. Então os apoiadores que nós temos, pessoas físicas e jurídicas, são muito bem valorizados. Em especial, hoje nós temos o apoio da Secretaria de Esporte, que inclusive, graças a esse apoio, viabilizou a participação dos alunos em duas etapas do Campeonato Brasileiro. E qual que é a importância para essas crianças dessa atividade física, dessa interação social? Porque não é só a prática de atividade física, né? Tem todo um trabalho envolvido aí, com educação, tudo, né? Isso. Um dos principais fatores do Karatê é colocar os seus praticantes como protagonistas da sua vida. O que significa isso? Qualquer que seja a situação da sua vida, o Karatê ensina o praticante de que ele pode modificar e melhorar essa condição. No caso do Arthur, foi uma recomendação médica. A médica me recomendou que ele fizesse algum esporte para ajudar na concentração, porque ele tem DI, deficiência intelectual. E aí eu comecei a procurar e descobri o projeto e trouxe os dois. E os resultados foram incríveis, muito melhores do que eu esperava. O que mudou na vida deles, depois que eles começaram a participar do projeto? Na vida do Arthur, em especial, ele faz uso de medicação. A gente está diminuindo a quantidade da dosagem, da medicação. Melhorou o foco nas aulas, melhorou a atenção. Ele está menos disperso e muito motivado, né? Porque ele adora o Karatê. E na vida da Ana Clara, ela é extremamente tímida. E está melhorando muito esse aspecto da timidez. Bom, o Karatê eu pratico desde os meus sete anos de idade. Faz seis anos que eu pratico o Karatê. E de lá para cá tem sido maravilhoso. O Sr. Rodrigo, sou muito grato a ele. Ele é um ótimo professor. E o Karatê mudou a minha vida. Eu estou vendo aí que você está com duas medalhas no peito. Onde foi esse campeonato? Bom, esse campeonato foi em Goiás, em Célis. Foi um campeonato brasileiro. Ganhei duas medalhas de ouro no Catar e na luta. Eu aprendi a ser mais confiante. Minha confiança aumentou muito. Eu fiquei mais calma. Minha ansiedade deu uma boa, melhorada. E eu comecei a ter mais disciplina. A aprender mais a vida. A ter mais postura. E enfrentar algo na minha vida. Aprenda a lutar. Aprenda a fazer o Katar. É muito bom. E o que mudou de quando você não fazia Karatê para agora? Muita disciplina. Eu conseguia ter mais força nas coisas. Então só melhorou? É. Melhorou bastante. E por que, Rodrigo? Você decidiu dedicar um tempo da sua noite, do seu fim de semana e ensinar Karatê para essas crianças de forma totalmente voluntária? A princípio foi uma modificação que eu tive com o Karatê. Eu era um Karatêca muito franzino. Eu era um adolescente muito franzino. E muito... Como que eu posso explicar? Com uma baixa autoestima. E o Karatê, ele conseguiu transformar minha vida nesses aspectos. E eu sou muito grato ao Karatê. E aos professores que eu tive nesse caminho que eu tenho no Karatê até hoje. Graças a eles, eu me modifiquei como pessoa. Então aquilo que foi bom para mim, hoje eu prefiro e procuro levar para as crianças, para os meus alunos. E aos professores que eu tenho no Karatê. Fazendo a diferença na vida de pessoas, né? Muito legal.